A final chegou o dia, o dia dos cortes, o dia em que alguns jogadores deixarão de ter o sonho de ir ao México. Reunidos desde o dia 21 de fevereiro na Toca da Raposa, eles tiveram uma convivência de 68 dias, onde misturaram tristezas e alegrias. Mas as primeiras ameaças de corte foram para Leandro e Renato. Telê chegou mesmo a afastá-los do grupo, diante da indisciplina de ambos. Os dois foram perdoados, mas Éder e Sidney não, acabaram cortados. Agora Telê tem que afastar mais seis, ou apenas cinco, porque ele deve esperar mais alguns dias pela recuperação de Toninho Cerezo. Telê diz que vai haver surpresas. Mas afinal, quem vai para o time dos cortados esta tarde? Quem vai jogar nesse time? Nesse time que está sendo escalado, nesse time de camisas de tristeza que ninguém quer vestir. Os prováveis, Gilmar. Guida. Mauro Galvão. Silas. Marinho. Os possíveis. Leão. Júlio César. Renato. Edivaldo. E atenção para esta notícia que chega agora de Belo Horizonte. Toninho Cerezo foi examinado agora há pouco pelo médico da seleção brasileira, Neilo Lasmar, que prometeu uma entrevista ainda hoje às seis e meia para explicar a situação do jogador. Todos os jogadores da seleção brasileira estão de folga hoje e se muitos só pensam nos cortes, outros nada tem para se preocupar. A não ser curtir o dia de descanso com a família. É o caso do Zico, por exemplo. Com a brilhante atuação contra a Iugoslávia, ele garantiu a ida ao México. O repórter Luiz Ceará foi até a casa de Zico, no Rio, e pôde curtir toda a felicidade do galinho e da família dele. Chama, meu irmão. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Teve muita gente que não acreditou que você pudesse recuperar tempo e viajar com a seleção. Olha, Cera, eu nunca tive dúvidas, né, da minha participação na Copa do Mundo. Acho que você esteve presente aqui fazendo uma entrevista comigo e eu te disse naquela época que eu iria à Copa do Mundo. Tem um momento que o torcedor brasileiro se assustou. Você pediu para ser substituído porque estava sentindo dores. Todo mundo pensou que era o joelho. É, existe essa preocupação, né. Eu vou lhe carregar. Qualquer coisa que eu caia hoje, agora, vão dizer que é o joelho. Você machuca a cabeça, nego. Pô, e o joelho, tá bom? Essa preocupação é até certo ponto boa. Eu acho que mostra o quanto você é importante. O que que você representa. Quatro a quatro. Quatro a quatro. Aquele goleiro ainda vai sair gol nunca. Como que dá quatro a quatro? Não consegue fazer. Olha aí, já tá um autorismo agora. Olha isso que louca. Bola quadrada. Essa é bola fundiguinha. E essa é o joelho. Olha isso que louca. E falando em confiança, né, o torcedor brasileiro teve tanta confiança que teve um atras do gol que no início da jogada já começou a comemorar. É, eu vi isso pela televisão. Quando eu driblei o zagueiro, ele já tava pulando, né. Quer dizer, ele não esperou nem eu fazer o gol. Quer dizer, ele desligou, já levantou o braço, ficou ali comemorando. E depois ainda drible o goleiro, chute, faço o gol. Aí ele já tava no carnaval. Isso passa pra gente, sabe? Isso aí passa pra você. Tô aí pronto pra disputar mais uma Copa do Mundo. ZYB 511, Rede Globo, Rio, Campeonato Carioca, neste domingo. Fluminense e Olaria, direto das Laranjeiras, 10 da manhã. Fluminense e Olaria